O Corpo de Bombeiros localizou na manhã dessa terça-feira o corpo de um dos dois irmãos, né? Que desapareceram no Rio Santo Antônio, na cidade de NAC. Pô gente, essa notícia ontem me machucou, viu? Dois irmãozinhos? Como é que pode, né? Eles se afogaram na tarde do último sábado. A Gisele Ferreira tá chegando com informações completas pra gente. Um corpo já foi encontrado, né Gisele? Agora tem que encontrar o outro irmãozinho, né? Nico, infelizmente, ainda não se sabe qual dos irmãos foi resgatado. No último sábado, o Pedro da Silva, bispo de 10 anos, e o Wallace, bispo de Roma, de 12 anos, se afogaram no Rio Santo Antônio, no município de NAC, enquanto brincavam. A localização do corpo ocorreu logo nas primeiras horas da manhã dessa terça-feira e o corpo de bombeiros ainda continua na busca pelo segundo corpo, pela segunda vítima deste afogamento. O local foi isolado para o trabalho da perícia civil, que removeu o corpo para o Instituto Médico Legal em Ipatinha, até pra identificação também, né Nico? Porque até o momento não foi identificado qual o corpo que foi resgatado. Neste último sábado, aconteceu este afogamento. Essas duas crianças e um outro adolescente brincavam no rio e chegou um certo momento, os três perderam o apoio dos pés. Este adolescente de 15 anos, ele conseguiu se salvar, pediu socorro para um morador que estava próximo, ele conseguiu sair da água. Agora, as duas crianças, os dois irmãos, infelizmente, se afogaram. As buscas do corpo de bombeiros pelo segundo corpo ainda continuam. Nico? É, que tristeza, né? Que tristeza. Nossos sentimentos, mais uma vez, aos familiares, né? Aí tem que ir lá no IML, no local da perícia, para identificar qual é dos filhos. Esse é o mais velho, esse é o mais novo. Achou o mais velho, cadê o mais novo? Achou o mais novo, cadê o mais novo? Meu Deus do céu.